As vitorias você celebra, as derrotas você chora, levanta, treina e volta mais forte. Esquiva Jotão, pessoal, começando. Antes de você continuar esse vídeo, eu tenho que te avisar que a 1xBet é a patrocinadora oficial do canal. A 1xBet está pelo mundo inteiro e patrocina também o gigante Barcelona. Você sabe que a 1xBet é extremamente confiável para você depositar e também retirar o seu dinheiro. Se você for maior de 18 anos, faça o seu cadastro com o meu código que está passando aqui e faça o seu primeiro depósito para ganhar 100% de bônus de volta de até R$1.560. Então, nesse final de semana, rodada cheia do Brasileirão, vários jogos vão acontecer para você fazer a sua fezinha dentro da 1xBet se você fizer o seu cadastro com o meu código no primeiro link da descrição e do primeiro link também do comentário fixado. Vai lá para ganhar até 100% de bônus, valeu? Pô, mas vou te falar, mano, vou te falar, legal, a luta que eu perdi foi o maior lutão também, mano. Eu não defendi muito bem, mas eu troquei. Porradas foram trocadas naquela luta, não foi um amasso, não. Vou apostar que a gente vai vencer 3 para o nocaute, mano. O cara é bom. O cara é bom, hein? 18 barra 6, mano. Eu confio no meu código. Vambora. Ó, vai ser assim, ó. Quando ele vier, tomou. Ele vai vir para vir pegar e ele vai tomar esse. O que que acabou? Não vai ter jeito. Estou me preparando para essa luta contra esse cara, mano. Defesa contra a queda, full. Full defesa contra a queda. Vou botar o do box. O problema é que só tem uns feinhos. Vou botar esse aqui, ó. Mudar um pouco. Ok, a próxima vez é a colisão de defesa de UFC light heavyweight division. Olha ele aí, ó. Olha como ele vem, ó. Bora, bora. Amarra dele. Esquiva jatão. Vambora. Vambora. Ah, não, 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 não. Ah, não, mano. Ah, não, não, não. Ah, doidão. Sai, doidão. Ah, eu defendi. Vem filho da põe Acabou, 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 acabou Hum, me empolguei, calma Meu Deus, mano Mas hoje, ele parece estará bem Como pode ser Seja bem Você realmente não entende Eu vou tomar um atame como esse Isso é um tipo de coisa Ele pode estar em seguida Ele pode estar em seguida Oh! Oh! Jesus Deus! Vamos! Vamos! Dá pavura pro mundo! Vamos! É o gordo! É o gordo! E a gente treinou, tipo assim, cara, a gente se preparou pra luta certinho, tipo assim, treinou os golpes certinho pra fazer, pô, treinou a defesa de queda, tudo bem que eu não defendi a queda, mas, pô, fui melhor no chão, prestei mais atenção, né? Levanta! 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 Levanta, levanta, levanta! Vale a pena eu ver, mano? Vale a pena eu gastar nisso aqui? Vale a pena? O cara tá 24-10, né, como eu já falei, ó. O sucesso do UFC subiu a cabeça? Eu não sei nada sobre esse doidão, mano, mas eu vou supor que ele é do jiu-jitsu. Foi o peixe. E aí 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 E aí